Bom dia, bom dia, bom dia, luz nela, Jesus, luz nele, Jesus, luz em mim, Jesus, é pouco, eu quero mais, muito mais, eu sou pela vida, não sou número, meninas e o dia no meu mundo, no seu mundo, pelo mundo, vem cá aniversariante, uhu, 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 bom dia, tá aqui gente, aniversariante de hoje, luz nele, Jesus, pra receber as bênçãos de vocês, bom dia Sônia, bom dia Bom dia, Clélinha, bom dia, Flávia, bom dia, Bete, bom dia, Isa, bom dia, Mari, bom dia, Clélinha, bom dia, Ryoko, bom dia, Ju, bom dia, Cris, bom dia, Rô, aqui, ela também veio da parabéns, bom dia, Conceição, bom dia, Verinha, bom dia, Cris, várias, Cris, aê, Verinha, bom dia, bom dia, Keninha, bom dia, Tamir, está aqui o aniversariante, nosso querido Mate, Mate, dá suas bênçãos de São Francisco de Assis, que você é benzeiro de Assis, Dar suas bênçãos para as pessoas que estão assistindo, bom dia, Maurício, nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, quero que você abençoe as pessoas, nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, Jesus, amém, Jesus, É só explicar aqui para as pessoas te verem, mas eu estou aqui, não, você tem que ficar no vídeo, você estava aí do lado, bom dia, Luciano, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, tá aqui o Mate, então, filho, pode ir para a sua aula, Obrigada, obrigada a você, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Maria, Luz, na Rosemary, Cantagalli, bom dia, Simone, tá linda, não tá, essa criança toda, ai, gente, a criança tá linda, bom dia, Anitta, Bom dia, Eurico, mãe feliz, mãe feliz, mãe, mãe que não se aguenta, bom dia, Neuza, beijo Gilberto, bom dia, Maria Aparecida, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Suene, Eu agradeço, agradeço às vezes, então, Luz no Mate, que é aniversário dele, Luz em mim, Luz em você, para que as coisas, para que tudo na vida possa se melhorar cada vez mais, né, Bom dia, Marinalva, bom dia, Persília, bom dia, bom dia, bom dia, Bete, então, hoje, dia 22 de abril de 2021, a lâmina é a lâmina do louco, O louco, vamos pegar o que é melhor desta lâmina, a ousadia, então, hoje é o dia de ser ousado, hoje é um dia de se elevar, de se elevar, colocar o alto astral, colocar a sua face melhor na vida, por quê? Porque é dia 22, é o louco, pode dar umas baratinadas, pode dar uma, umas vontades de surtar com algumas coisas, pode, mas para e pensa, consequência vem, Tá vindo para São Paulo? Beijo, Kenne, que a menina e o Zildinha lhe abençoe, que você venha bem e depois você volte bem também, Então, isso é a lâmina, é a lâmina da ousadia, e a frase de hoje, da oração da menina e o Zildinha, é a seguinte, Vou fazer uso da minha liberdade e me responsabilizar por mim mesma, sem ficar escravizada a ninguém Essa é? Essa vai lá no coração, hein? Bom dia, Paulinha! Ai, filho, vem cá, rápido, a Paulinha chegou, a Paulinha vai querer te ver Vem cá, Paulinha, olha aqui seu aluno de evangelização Oi, tia! Ó, especialmente para você, melhor professora de evangelização do mundo, quer dizer, na federação nós temos todos os melhores, né? Vivi, Martin, Rodrigo, Rosana, mas a Paulinha tá lá, né? Tá lá, tá lá todo domingo, mate, fala mate, valorizando, compreendendo, né? Te amo, viu, Paulinha? Ó lá, Martininho, aniversário da criatura Eu não é essa frase, ó, vão colocar em prática, vou chamar a atenção de vocês para pôr em prática, hein? Olha só Vou fazer uso da minha liberdade e me responsabilizar por mim mesma, sem ficar escravizada a ninguém Pegou Pegou, não pegou? Porque, olha, fazer uso da minha liberdade já não é uma coisa tão fácil Reclama-se tanto, né? Eu posso reclamar, o ser humano pode reclamar Obrigada, Cris É... O ser humano, a tia Paula tá falando que te ama, filho O ser humano pode falar, quero liberdade, eu quero ir pra onde eu quiser Eu te amo, tio Ouviu, Paulinha? Mas, quando se tem essa liberdade, você sente só Fala, o que eu vou fazer quando eu deixo de tempo? Ele sempre busca alguém pra cuidar, um doentinho Um familiarzinho, uma pessoa que tá precisando de um conza Né? Porque senão ele se sente o que? Se sente sozinho, aí ele fala, tô sendo egoísta Ele inverte a situação Em vez dele cuidar dele Estudar É... Trabalhar Sair Se conhecer quando ele conhece alguém Não é? Sempre reflito muito sobre isso e trabalho muito isso na terapia Não é, Cris? É... O que é liberdade O que é libertinagem E o que é solidão Nossa senhora, minha gente ia fazer uso da minha liberdade É verdade, Beth É isso mesmo, tem que pedir agora Agora é hora Quantas... Quantas Cláudias aqui dentro? Então, pergunte pra si mesmo Quantos de vocês Tem medo da liberdade? Então, se aprisiona alguém Se escraviza alguém Para não assumir a responsabilidade Pelas suas próprias produções e atitudes Pra poder falar Eu queria, mas... Não dá Eu queria, mas... O que que eu vou fazer? Se eu pudesse Eu morava sozinha lá na praia Não ia querer ver ninguém Aí tá morando Tá morando sozinha na praia Fala Tô sozinha Que ninguém liga pra mim Porque as pessoas só me procuram quando precisam Porque olha isso Ou quando precisa, né? Lembra de mim Ué! Mas qual é a frase que mais se fala? Precisou me chama Precisou me chama Então assim, eu dei ordem Do que eu quero que o outro me veja Como eu quero que o outro me veja Eu coloquei praia Mas aí cada um fala Eu quero um apartamentinho Né? Que eu gosto de praia Vocês sabem que tudo, ó Vou lá Vou pra lá É... Ah, eu queria meu apartamentinho Aí essa vida Essa vida tá muito enroscada Então coloque Bom dia, maniquinha Beijo Beijo, Wagner Beijo, Isa Deu pra entender o sentido da frase, né? Então esse... Bom dia, Ana Então olha só Vou fazer uso da minha liberdade E me responsabilizar por mim mesma Sem ficar escravizada a ninguém A ninguém de fora e a ninguém de dentro Porque eu também posso me escravizar As minhas próprias angústias Aos meus melindres Aos meus medos Aos meus fracassos A minha vitimês Então o evangelho A menina Izildinha está dizendo Vai pra vida O que é ir pra vida? Ir pra vida, gente Não é hoje Sair, tá? Porque o professor Valmir falou pra mim Que teve gente no evangelho Que assiste o evangelho E fala que eu tô mandando ir pra vida Não é nada disso Que é pra sair correndo Sair beijando por aí Pelo amor de Deus Né? Por misericórdia Quando eu falo Vai pra vida É Poxa, eu tô dentro do meu lar Eu tenho o meu trabalho Eu tenho a minha rotina Quais são as habilidades Que eu estou Travada Ou travado Não é? Quais são? Não é, Rodrigo? Socorro mesmo, amigo Socorro Né? É olhar pra si mesmo É isso mesmo É sair da cova Pathy É sair da cova E falar Cara, eu tô tendo oportunidade De me conhecer Então eu tenho que ir pra vida É um momento de reflexão Ação Cada um dentro das suas possibilidades Não é? Tem gente que tá saindo pra rua Tá tendo que ir Então quer dizer Como é que eu estou usando Essa minha liberdade Lá no mundo lá fora E dentro das quatro paredes Como é que eu estou usando Essa liberdade? Eu estou me escravizando? Eu estou escravizando alguém Com medo da solidão? Medo de não conseguir pagar a conta? Com medo? Quais são os meus medos? Então quando eu falo pra Isildinha Assim Vou fazer uso da minha liberdade Me responsabilizar por mim mesma Eu estou afirmando pra ela Bom dia, Martim Estou afirmando pra menina Isildinha Assim Vem comigo E me alerta Aonde é que eu estou sendo Libertina demais Aonde eu estou Distorcendo o que é liberdade Pra fazer uso Pra fazer uso E interferir na vida Eu estou Presta atenção nisso Eu estou libertando a pessoa De mim mesma Sabe quando a pessoa Cuida demais da minha vida Eu estou chegando pra ela e falando Oi Oi Sou tua pós querida Seja amiga Seja amigo Seja quem for Estou fazendo isso? Como é que eu estou lidando com a minha vida? Então é essa a frase Então gente Busca a liberdade de si mesmo Eu sei Eu sei que é uma lição Pra encarnação toda Mas nós temos que começar De alguma maneira Então se em algum momento Você Por exemplo Você se aprisiona Quando Bom dia Rodrigo O Muto Você se aprisiona Você aprisiona As suas intenções Quando é pra cuidar do seu corpo Quando é pra fazer uma caminhada Quando é pra mudar a alimentação Você se aprisiona O que é se aprisionar? Vamos interpretar isso Gostou disso, Rô? Eu me aprisiono Porque eu falo Não vou comer mais nada disso Ou Eu funciono Com essa regra Não vou Eu estou me conhecendo Eu me aprisiono A comer Porque eu vou comer Sabe? Porque eu sou eu que pago Então eu quero E tá Vida é uma só Como é que eu estou Me organizando nisso? Como é que eu me dou Como é que eu dou liberdade Pro meu corpo? Eu dou liberdade Pro meu corpo dançar? Eu dou liberdade Pro meu corpo viver Fazer palhaçada Eu dou liberdade Pro meu corpo rir Eu, por exemplo Eu queria fazer vários Videozinhos com o Mate Mas ele me aprisiona Vou confessar pra vocês Eu sou uma mãe aprisionada Porque eu queria fazer Uns videozinhos com ele Porque eu sou dessas E ele não deixou Mas Olhem lá no meu Instagram Olhem o filminho Até o final Sou dessas Sou dessas Sou dessas Que trola o filho Sim Porque eu tenho A minha liberdade Como mãe Né? É isso, gente Olha É... Adoro Adoro Trolar o filho Eu sou daquelas Que faz... Ele não queria festa Então eu dentro Da minha liberdade Digo Você vai ter Você vai ter Eu comprei o bolo Mas eu vou colocar Depois o... O Meet lá Pra gente cantar Parabéns Porque eu faço isso Ele me aprisiona Verdade, Paty Ele aprisiona Meu lado Meu lado mais Obrigada, Dora Vou fazer Ele aprisiona O meu lado mais criativo Mas eu digo Não Eu vou liberar É isso, gente É brincar É viver Vamos pra pipoca Pra acabar o evangelho Eu fazer o bolo? Paty, não dou conta Gente, deixa eu contar Pra vocês Se esse dente Conde tá aprisionado Rodrigo Isso mesmo, gente Tem que se libertar Vou fazer a pipoca Tá, Mere? Isso, vou fazer É... Você vai entrar em aula? Beijo, Rô Pipoca Ave Maria Cheia de graça O Senhor é contigo Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Jesus Rogai por Deus Nós pecadores Agora é na hora De nossa passagem espiritual Que assim seja Que esse alimento sagrado Do meu querido Pedrinho Me dê essa liberdade E eu saiba Onde é libertinagem E acima de tudo Assumir as responsabilidades Pelas minhas escolhas Não me escravizando Não me escravizando E não escravizando a ninguém Dum Fui convidada Fui convidada Em peso a Em peso a Tá bom? Tá bom? Pra... Pra... No meu canal do YouTube Cláudia Zagato Depois eu mando pra vocês Pra vocês estarem lá Muitos comentários Pra eu poder ficar mais tranquila Que vocês comigo Vocês sabem, né? Eu fico livre Eu me liberto Com a presença de vocês Vocês libertam Vocês me apoiam Então eu quero vocês ao meu lado Tá? Domingo às oito horas Então Agenda Sábado É... Evangelho com a Lígia Lembra de comprar o chicletinho Tá bom? Lembra de comprar o chicletinho No... Às oito horas da manhã É... Evangelho com o Tarci Do Tar pro Tarcísio E pra Cigana Dara Que é a Cigana da Lígia No domingo Oito horas da manhã Evangelho com o Tarcísio E às vinte horas da noite Vinte horas Aí Comigo no YouTube Quem sabe eu aprendi agora uma técnica de fazer o YouTube gratuito Gratuito é transmissão ao vivo pelo YouTube Então, 8 horas da manhã no domingo, dia 25, com o Tarcísio E às 20 horas comigo, eu quero, hein? Tá bom? E logo mais eu coloco aí Que horas nós vamos cantar o parabéns pro mate, tá? No Meet Fica mais fácil No Zoom, sei lá Qualquer um desses dois, tá bom? Ó, isso 20 da noite Quando eu falo 8 é 20 da noite 20 da noite, 20 da noite Um beijo pra todo mundo Luz nela, Jesus Luz nele, Jesus Luz em mim, Jesus É pouco, eu quero mais Agradeço o Senhor por mais esse dia Senhor Eu lhe peço Abençoai meu filho Abençoai as suas escolhas Eu sei que ele nasceu no dia da lâmina do louco Então eu lhe peço Que ele use toda a inteligência dele Pra surtar Pra surtar Na produtividade Que ele não tenha medo Da própria inteligência Dos próprios pensamentos Da própria construção Porque eu sei Que o raciocínio dele Muitas vezes vai ser interpretado De uma outra maneira Que os outros possam não compreender Nem eu mesma Peço Que eu tenha mais evangelhos Porque isso me faz bem E faz bem a quem escuta Mas ainda hoje Eu posso dizer com todo o meu coração Até amanhã 6h40 Luz nela, Jesus Luz nele, Jesus Luz em mim, Jesus É pouco, eu quero mais Eu sou pela vida Não sou o número Meninas O dia no meu mundo No seu mundo Pelo mundo Sete horas em ponto Mais pontual Impossível